Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender, falando hoje sobre como subtrair quando você tem o mesmo denominador. Numa aula sobre adicionar fração, eu falei dos dois casos. Hoje eu vou falar apenas de um caso e no próximo vídeo eu vou falar quando é um denominador diferente. Tá legal? Bom, vamos dar a ideia aqui de fração. A gente gosta muito de usar as barrinhas, as pizzas, para mostrar a ideia de fração. Então vamos pegar aqui um inteiro, para dar a ideia do inteiro, dividido em quatro partes iguais. Claro que aqui a minha barra está super feia, mas é só para a gente demonstrar a ideia. Eu sempre gosto de falar que a divisão do inteiro é o padrão, padrão dividido por quatro. Então tem um inteiro dividido por quatro. Dois inteiros dividido, né? Desses quatro aqui eu tenho dois inteiros. É como se eu tivesse um cubo, uma cuba de ovo e tivessem dois ovos aqui dentro. Tá legal? Então eu tenho dois ovos de uma cuba inteira. Eu tenho dois pedacinhos, tá? De um inteiro, de algo maior. Tá legal? Então aqui é assim, dois quartos. Imagina o seguinte, desses dois quartos, tá aqui dois quartos? Eu não, eu quero ficar com um desse aqui, eu vou levar embora. Então sai daqui. Saiu. Ou seja, eu vou subtrair, eu vou retirar um quarto. Eu vou subtrair. Tá legal? Então ele vai deixar de estar aqui e depois dessa operação, o que é que vai acontecer? Vai ficar apenas um quarto. Tá legal? Vai ficar apenas um quarto. Eu tinha dois quartos, tirei um quarto e agora só ficou um. Ou seja, dois quartos menos um quarto, eu tirei um quarto, ficou apenas um quarto. Como é que a gente representa isso? Dois quartos menos um quarto igual a um quarto. Tá legal? Vamos ver outro exemplo aqui pra tentar entender melhor. Olha só. Vamos pegar a famosa pizza, dividir em oito partes iguais. Essa pizza, ela sobrou do jantar e ela ainda tem um, dois, três, quatro, cinco pedaços de oito, né? Então ela tem cinco oitavos. Tá legal? Vamos imaginar que eu, você e o Rex, que é o cachorrinho, comeram cada um um pedaço. Atenção, crianças, não dêem pizza para os cachorros porque eles podem adoecer. Elas sempre viram lata, viram lata e comem tudo. Mas, cada um comeu um pedacinho. Cada pedacinho desse é um oitavo. Um oitavo. Beleza. Então se cada um comeu um oitavo, no total nós comemos quantos? Três oitavos. Então eu retirei três oitavos, não é isso? Eu subtraí três oitavos. O que vai acontecer com a pizza? Então, eu tinha aqui esses três que foram comidos e só ficaram esse e esse. Esse daqui foram embora. Ficaram quantos? Dois oitavos. Dois oitavos. Então, cinco oitavos menos três oitavos é igual a dois oitavos. Olha só aqui, cinco menos três, dois. Conserva o mesmo padrão de divisão. Dois oitavos. Agora, sem precisar usar a figura para tentar entender. Tá? Se eu tiver, por exemplo, treze sétimos menos três sétimos. Então, imagina aquele padrãozinho. Dividido por sete. E eu tenho treze daqueles pedacinhos e vou tirar três. Tá legal? Numerador treze. Três. Denominador que dá o nome. É o padrão de divisão. Então, para saber o resultado, eu vou subtrair o numerador e conservar o mesmo denominador. Porque o padrão de divisão não muda. Tá legal? Então, treze sétimos menos três sétimos é treze menos três. Você já sabe que vale dez. Sobre sete. E se for duzentos e cinquenta centésimos menos cento e cinquenta centésimos? Não tem mais problema nenhum. É tudo a mesma ideia. O numerador subtrai e o padrão de divisão, o denominador, é o mesmo. Então, duzentos e cinquenta menos cento e cinquenta. E o padrão de divisão não muda. Permaneceu. Duzentos e cinquenta menos cento e cinquenta. Vamos colocar aqui embaixo para não ficar apertado para mim. E dá cem sobre cem. Cem centésimos. Tá legal? Cem centésimos. Ou, se eu quiser terminar aqui, né? Cem dividido por cem. Um só para lembrar que isso é uma divisão. Vamos ver o outro caso. Olha só. Duzentos e trinta e sete sobre cento e onze. Menos trinta e sete sobre cento e onze. Não tem problema, gente. Ah, mas meu Deus do céu, esse denominador é horrível. Não, é qualquer denominador. Não importa. Se for igual, você vai subtrair o numerador e permanecer o denominador. Duzentos e trinta e sete menos trinta e sete dá quanto? Duzentos. E repete o padrãozinho de divisão. Tá legal? Muito fácil. Pratica aí. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, eu vou fazer a subtração com denominadores diferentes. E, ao mesmo tempo, eu vou revisar a adição com denominador diferente. Tá legal? Até mais!